Rapaz, você bateu no rapaz, só tá pregando a verdade, senhor. Ah, tu também é crente? Eu sou a garrafa, não é não. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Calma, Paulo. Calma, Paulo. Quem com ferro fere, com ele será ferido. Está escrito na Bíblia, os mansos herdarão a terra. Tudo bem, se não fosse essa palavra, você vai me pagar tudo.